Depois da tragédia em São Sebastião, em Caraguatatuba, eu não quero mais morar no Litoral Norte. Vem comigo, que eu sou Claudine Garcia, de Cidade, Natureza e Companhia. Mais de mil vídeos eu tenho falando sobre Litoral Norte, Caraguatatuba, e nós vamos conversar sobre isso nesse instante. E vou direto ao assunto, gente, sem blá blá blá, sem conversa, vamos direto ao assunto. Mas antes disso, gente, inscreva no nosso canal, eu preciso chegar a 5 mil inscritos. Bom, gente, as pessoas depois da tragédia, depois dessa enchente que houve aqui em Caraguatatuba, depois, lá em São Sebastião, algumas pessoas ficaram com medo de vir morar aqui no Litoral Norte. Como se chovesse todo dia, sim. Caraguatatuba é uma cidade normal, como todas as outras da cidade. É normal, igual a sua, onde você mora aí. O que que aconteceu? É que foi a maior chuva registrada no Brasil, né? Nunca teve uma grande quantidade de mililitros de chuva caindo num dia só, né? Então, gente, isso aí não vai acontecer mais. A cidade tem mais de 200 anos, né? E aconteceu agora, a primeira vez que dá uma chuva disso. Então, se você deseja morar no Litoral Norte, que é Caraguatatuba, São Sebastião, ou Ilha Bela, ou Ubatuba, não se preocupe que isso não vai acontecer assim, né? Isso aí é muito difícil de acontecer. E a cidade, gente, já está normal, tá? A cidade, ela já está seguindo o rumo, os turistas já estão voltando. Caraguatatuba, por exemplo, esse final de semana, está assim de gente, olha. E todos os finais de semana, mesmo no outono, está chegando muita gente vir participar. Então, o que eu quero dizer para você é que a vida segue, as coisas estão normais. Mas aqui, no Litoral Norte, aqui em Caraguatatuba, aqui em São Sebastião. São Sebastião, o turismo está voltando ali, que foi mais atingido. Então, a vida segue, gente. A vida segue. Se a mesma quantidade de chuva que nós tivemos agora cair aí na sua cidade, o que vai acontecer? A cidade vai inundar tudo, né? Mas isso é muito difícil, né, gente? É muito difícil acontecer. Então, segue-se normal, né? Eu fiz um vídeo anterior a esse aqui, dizendo... Alguém disse, alguém comentou aqui, graças a Deus que alguém comentou, disseram que 90% de Caraguatatuba dá enchente. Não é isso, gente. Não é real. Eu moro aqui há 20 anos. Eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. Tem alguns pontos de alargamento, né? Não é tão assim. Eu creio que na tua cidade deve ter algum ponto, deve ter alguma... Como é que fala? Algum lugar, né? Que enche de água, né? Pensa aí se não tem. Acontece que Caraguatatuba ou o Litoral Norte, dizendo... Não, é uma cidade turística. Turista, né? Então, mesmo o turista passear aqui, ele filma e coloca na internet. Outros que moram aqui também colocam. Dá-se a impressão. Passa-se a impressão que isso acontece todos os dias, que isso é normal. Não é. Tá? Não é. Então, eu quero tranquilizar você que tem o seu sonho. Você que tem vontade de vir morar no Litoral. Pode vir. Que é normal. Você vai seguir a sua vida normal de morar numa cidade litorânea, né? Tá bom, gente? Essa é a dica do nosso canal. Nos ajude aí. Para que a gente possa postar mais vídeos falando desse assunto. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.